A gente teve mais uma leitura, podemos dizer assim, benigna do relatório de inflação ao consumidor americano. Veio em linha com as estimativas do mercado. Uma inflação de 2,6% nos últimos 12 meses aqui nos Estados Unidos, que caminha para a meta do Fed, que é de 2% ao ano. É bem verdade que ainda tem algum espaço para esse CPI continuar cedendo, especialmente quando a gente olha o seu núcleo, que exclui ali preços de alimentos e energia, que são muito voláteis e acabam que não são tão influenciados pela política monetária do Fed, que acabou mostrando uma alta de 3,3%. O núcleo ainda tem que ceder, preços de moradia seguem pressionados, preços de serviços seguem pressionados, mas a leitura, em geral, foi benigna. Tanto que a gente viu a reação do mercado, os yields dos títulos de dívida americano, cedendo. Com a leitura seguinte, de que a gente deve ter mais um corte de juros na reunião em dezembro, o último desse ano, encaminhando a taxa básica de juros aqui nos Estados Unidos para aquilo que o Fed já tinha comentado que ia ser a realidade no seu meeting do dia 18 de setembro. Agora, a grande questão é olhando para frente. E aí é que geram diversas dúvidas. As políticas apresentadas pelo presidente eleito Donald Trump geram a expectativa no mercado de que a gente vai ter uma volta de inflação, especialmente a questão da política de tarifas e de imigração. E se isso for verdade, obviamente que os juros têm menos espaço para ceder. Ora, essa tem sido a interpretação do mercado, chamado Trump Trade nos juros, e a gente já tem visto uma correção dessas curvas de juros apontando exatamente para isso. Então, tem muita dúvida sobre qual que vai ser o ritmo, a magnitude dos cortes em 2025. Para 2024, o cenário parece dado. Mais um corte, a inflação está cedendo, o Jerome Powell tem comentado exatamente isso, de que a inflação está numa trajetória benigna. Agora, olhando para frente, para 2025 você tem essas nuvens no radar. O mercado veio apostando que a gente tem menos cortes, ou ainda que os cortes podem ser mais espaçados, em vez de acontecer a cada reunião, a gente pode ter um corte e, eventualmente, uma pausa. Enfim, não sabemos exatamente como que vai se dar o futuro, e vai depender muito também das políticas implementadas pelo presidente eleito Donald Trump e seus impactos aí na inflação. Por ora, algumas incertezas para 2025, e, de novo, um dado positivo, hoje o CPI, que aponta aí para mais quedas de juros olhando à frente. Obrigado. 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 Obrigado.